Essas são as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Elas são chamadas de Frigie, ou Frigias, em tradução literal. Essa é uma menção aos Barretes Frígios, uma espécie de toca utilizada por revolucionários em diversas batalhas históricas. Agora você vai conhecer melhor o significado desse símbolo e por que foi escolhido um objeto em vez de um animal. Mas antes de contar melhor sobre a história desse personagem, te convido a se inscrever no canal e badalar o sino. Assim você não perde nenhuma novidade sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos direto aqui de Paris, direto da cidade-sede. Mas agora sim, vamos falar um pouco mais sobre esse personagem e por que temos um objeto, não um animal. Essa foi uma escolha do comitê organizador que queria algo que representasse um ideal. E aí o ideal escolhido é o da liberdade, por isso esse Barretes Frígios. Então, para a gente no Brasil, acho que muita gente já vai chamar até de Chapeuzinho Vermelho. Mas aqui para a França é muito importante esse personagem, como eu disse, um Barretes Frígios, é um símbolo de liberdade. Foi muito utilizado em diversos momentos históricos, especialmente na Revolução Francesa. As mascotes foram reveladas em um evento realizado na sede do Comitê Organizador dos Jogos. O presidente da entidade reforçou que o papel desse tipo de personagem é conectar o público com os jogos e fazer com que ele viva intensamente a competição. As mascotes também passam a mensagem de que são francesas e representam um símbolo de liberdade. E nós queremos que as pessoas sejam livres, livres para praticar esportes. Esse é um dos objetivos de Paris 2024, desenvolver lugares para praticar o esporte. Por isso, eles têm esses tênis de competição. Para a gente, a mascote é um grande marco porque é um ótimo símbolo de Paris 2024. Tony Stanguet estimou que animais foram escolhidos em 65% das edições dos jogos e que Paris 2024 precisava ter algo diferente. Ele destacou ainda as diferenças entre as mascotes. Stanguet disse que a frígia paralímpica tem uma prótese para enaltecer uma deficiência física visível. O dirigente disse que essa é uma mensagem forte que visa valorizar os para-atletas e trazer um senso de inclusão para essa que será a primeira Paralimpíada realizada na França. Além da diferença física, as mascotes também têm personalidades distintas. A diretora de marca dos jogos, Julie Matichini, descreveu a frígia olímpica como alguém que faz tudo muito bem calculado. Ela é atrevida, sedutora, mas também muito emotiva. Já a frígia paralímpica é extrovertida e transborda energia. Ela também é espontânea, temperamental e está sempre aberta a novas experiências. Julie explicou ainda que a ideia de criação das frígias tem a ver com o conceito dos Smurfs ou dos Minions. Ou seja, estamos falando de uma grande tribo que tem como protagonistas as frígias olímpica e paralímpica. A diretora criativa reconheceu que o nome original fríge pode não ser muito simples num primeiro momento. A sequência de letras parece difícil, então as pessoas precisam se concentrar. Uma vez feito isso, elas lembrarão do nome para sempre. Durante o evento, também foi possível conhecer diversos produtos relacionados às mascotes. Eles já estão disponíveis em lojas físicas e online. O preço das mascotes de pelúcia, por exemplo, parte de 15 euros, o equivalente a cerca de 80 reais. A previsão do comitê organizador é de vender aproximadamente 2 milhões de pelúcias até 2024. A maior parte desse produto é feita na China e tem como base o uso de materiais reciclados. E agora, eu e meu amiguinho aqui convidamos você novamente para se inscrever no canal, porque todas as informações que você precisa saber sobre o ciclo olímpico e paralímpico de Paris 2024 é aqui na Olimpíada Todo Dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho